Do Amazonas participaram de um concerto online para arrecadar alimentos para os artistas que estão passando por dificuldades nesse período de pandemia. Os shows online agora é realidade em tempos de coronavírus. Mas se engana quem pensa que é só ter um aparelho celular, boa internet e começar a cantar. Nada disso. É preciso trabalho em equipe. Desde os equipamentos até a afinação dos instrumentos. O pessoal de casa só vai ver os cantores cantando comigo, os músicos ali. Mas por trás tem uma turma muito grande, a qual eu quero agradecer meus colegas que toparam fazer essa live. Em 20 dias de trabalho nós conseguimos montar todo esse repertório, ensaiar com os músicos e a parte técnica também aqui com iluminação. Sabe, uma coisa muito especial para o nosso público que está em casa. Música de qualidade, onde o coralista e solista Micael Zuilha recebeu artistas como Kathleen Nascimento e a ex The Voice Kids, Marcela Bartolo. O concerto que aconteceu de dentro deste estúdio e foi transmitido pela internet foi para ajudar artistas amazonenses que estão passando por dificuldades nesse período de pandemia do novo coronavírus. Infelizmente a gente vive num país que não valoriza muito a nossa arte, a nossa cultura e os profissionais tão incríveis que trabalham para essa arte. Eu sempre falo que assim, na quarentena, se não tivessem os filmes, se não tivesse a música, se não tivesse, enfim, as séries, o pessoal não estaria aguentando. Então eu acho que valorizar esses artistas é muito importante. O Miqués me convidou para fazer parte dessa live beneficente para ajudar esses artistas e eu aceitei na hora porque eu acho que é muito importante a gente valorizar esse lado e essas pessoas que estão passando dificuldade, pessoas que trazem alegria e felicidade e amor para a nossa vida. Eu acredito que arte é tudo, arte é sentimento e vai ser muito lindo aqui, cheio de artista incrível, uma equipe maravilhosa e eu fiquei muito feliz pelo convite. No repertório, clássicos da música nacional e internacional. O repertório está muito bonito, o Miqués, como sempre, dá esse presente para a gente de fazer esse convite, de fazer o Miqués Willing Concert. E a causa é mais do que especial, assim como tantos artistas aqui do Amazonas estão fazendo as suas lives para ajudar realmente os músicos que estão precisando nesse momento. É um momento difícil para muitas pessoas, eu passei por um momento difícil na minha vida, eu tive o Covid, fiquei com meus pulmões comprometidos, então eu trouxe aqui na live uma canção especial que no meu momento de convalescência me ajudou bastante, que foi Coração Valente. Então realmente o repertório está muito bonito, tem entre músicas nacionais e internacionais e essa em especial que eu vou cantar para Deus. Coração Valente Coração Valente Coração Valente O que é isso?